Eu já não gosto mais de quilap, quem me deve um gajo lhe cobra O puto escreveu o jacaré, se fiz de bem morro lhe cobra Eu faz tempo, meu som chinês, é assim vem Vocês querem ser tipo só eu, mas eu nunca quero ser tipo vocês A neném tô no quarto, enquanto eu tô no tênis, tão pensando que tem um 20 em vez Hoje eu não vou pegar no comigo, tem um compromisso, lembra, é 23 Minha presença é no rei, tô dando tipo salário, só parece o fim do mês Se você quer gozar com essa tropa moderna, você tem que viver tênis Se tua namorada hoje lhe é banho é fã, é porque provou meu pênis Joga em um Mickey e depois mil com o chinês, esse é o melhor do bairro Nosso nome tá na boca, dentro da gente até parece somos cigarros Fula News, o blog é que promove Tá aí, solta a madurada, vai Entre atividade no que eu ano atracei, o governo não nos olha porque Será que viver no guia sem pecado, filho do rico nunca tá errado É fã em Deus, eu nunca sou macia, povo pediu um troço anastasia Anota aí que eu vou ser campeão, dizem na velha com só gratidão Dá falta pouco, família acredita, você é famoso e conta muita guita Por que técnica? Às vezes eu me pergunto se cansou no sorte Segue a fama, demora, mas segue no amor, só se penurando e suporte A idade passa e temos que vencer, só faça aquilo com mais e bater Porque a minha animação vem com muita inercia, o povo lhe insulso como uma ficha Deixa a mora retirar a boca, morir, vem comigo, vamo e bater ficha Se quer se animar mais do que eu, né, com o muço tá com o seu ou até na bicha DJs, sigo meu, vamo, vamo Vocês querem ser tipo só eu, mas eu nunca quero ser tipo vocês A liga andou no quarto, encontrou na sede, então pensa que tem o vento em vez A minha animação vem com muita inercia, o povo lhe insulso como uma ficha Deixa a mora retirar a boca, morir, vem comigo, vamo e bater ficha Dois e a promoções, a qualidade máxima do mercado Fula News, o blog é que promove